Fala galera, estou mostrando aqui mais uma moto, essa Triumph aqui, essa aqui é uma Triumph Bonneville Bobber 2018, o dono dessa moto aqui ele comprou ela zero, com pouco tempo ele já me procurou para a gente fazer um trabalhozinho nela, coisa simples que ele queria, ele é um pouco conservador, então o que eu fiz aqui, eu modifiquei a traseira, uma coisa que ele falou, Pedro, essa traseira me incomoda muito, né, o parala macho feio, com a lanterna traseira feia, o banco também me incomoda, outra coisa que foi mexida na moto foi o escapamento, a moto é muito silenciosa, então assim, eu gosto de barulho, eu gosto de uma coisa mais forte assim, então o que eu fiz nessa moto, fiz esse banco, um banquinho mais simples, bem fininho, para ficar bem sutil a traseira, bem levinha aqui, ficou legal a posição para pilotar a moto, para a lama traseira, a gente tirou o original, eu fiz esse aqui em chapa, mais limpo também, mais curto um pouco, ele é liso, o original tinha um friso, um vinco no meio, a gente tirou isso, limpamos ele sem placa e sem lanterna, né, na traseira, fiz esse suportezinho que a gente achou legal, esse suporte ele é feito de latão, então nós gostamos inclusive da cor dourada, para combinar com alguns detalhes na moto, ela tem igual aqui na injeção, né, que imita, é um carburador, a injeção dela, acho que fica legal demais isso, então ela fica com esses detalhezinhos, meio estilo retrô também, a descarga dá uma amarelada para ela de inox, então, o escapamento, o que foi feito nele? Esse escapamento ele é original, se você olhar assim ele está original, né, é o escape dela mesmo, que debaixo dela, bem debaixo, no meio da moto, embaixo do motor, ela tem uma caixa desse tamanho, que é um equalizador ali, um catalisador, então eu eliminei isso, fazendo um cruzamento em X assim, onde eu cruzo o fluxo do escapamento, voltando para as ponteiras originais, só que quando a gente fez isso, ainda ela melhorou o barulho, deu um ronco bonito, mas ficou bem baixo ainda o barulho, então ele falou, Pedro, vamos melhorar esse escapamento, eu quero mais barulho, eu até falei com ele, poxa, vai fazer muito barulho, vai ficar bem alto o barulho, vai ficar forte, ele falou, não tem problema, eu quero isso, então eu peguei a ponteira original, abri ela, é uma coisa que eu não gosto de fazer, mas eu fiz para ele, tirei tudo que tinha por dentro original ali, limpei ela, e reconstruir por dentro, colocando um tubo direto, então esse escapamento, ele está direto, o visual é o original, ele está direto, vou até funcionar para vocês verem o barulho aqui. Eu estou bem impressionado com a moto, é uma moto bem leve, é uma moto que tem quase 80 cv, acho que são 77 cv mais ou menos, motor de 1.200 cilindradas, ela tem 4 válvulas por cilindro, são 2 cilindros, então são 8 válvulas, ela tem uma taxa de compressão de 10 para 1, então o motor é bem forte, ela responde rápido, ela abre do outro, tem um controle de tração que eu não gosto, claro que eu gosto de virar o motor e a moto, para você poder dominar a moto, para ela patinar a roda traseira, para dar uma escorregada, o controle de tração entra e acaba com a brincadeira, então eu não estudei nada sobre isso na moto, mas ela deve ter uma forma de desligar o controle de tração, não estudei isso, não olhei, não tive tempo para isso, minha vida está bem corrida, com muitos projetos aqui, então é isso galera, a moto espetacular, a Triumph está de parabéns com a motoca, se bobear eu vou comprar uma dessas para mim, para dar o rolé, achei muito legal a moto, a lanterna traseira também foi trocada, esqueci de falar, ela é uma lanterninha simples, de LED, ela tem luz de freio, farolete, seta, é uma lanterna que você acha no mercado livre, muito simples e fez um efeito legal na moto, bem legal. Isso aí galera, curte aí, estamos aí fazendo alguns projetos, a gente está soltando menos vídeo agora, mas é porque o trabalho está forte aqui, vamos organizar a vida aí, para a gente poder estar sempre mostrando o que a gente faz aí. Valeu galera, Pedro Chernichar no YouTube aí, um abraço.